Salve, salve, clã! Estamos aí com mais um vídeo, mais uma playzinha bem nice pra vocês aí. Espero que vocês curtem. Deixem o like aí, se inscrevam no canal. Eu faço live todos os dias a partir das 16, 17 horas mais ou menos no fp.g.fash. Falou! Mano, cheguei com uns pastelzinho bravo aqui, mano. Agora o bagulho vai fluir, hein, maloca. Tá aí, maloca. Beleza. Tá me ouvindo agora, né? Mano, eu não sei quando eu tô computado, eu tô me ouvindo agora, né? Tô não. Atenção! Este vídeo foi retirado da live, por isso está com baixa qualidade. Quer cair hoje? Oi, meu amor! Estou tão triste. O lobby não me larga mais. Meu Deus. Mano, olha isso, velho. Tá desumando isso, brother. O moleque aqui até crashou, coitado. Mano, seus trinta nega que tem um prédio. O cara chegou me socando aqui, velho. Ah, eu quero aqui! No final, na esquerda, no banheiro. E eu tô na esquerda. Eu tô indo safado. Tem outra cara aqui, mano. Tem outra cara. Não, deixa a bala aí. Ah, irmão. Não dá a bala pra você comer também? Ah, mano. Não tem nada, mano. Acabou minhas bala. Ah, mano. Vamos ficar nós dois aqui dentro, mano. Vamos ficar aqui. Deixa alguém entrar. Fica aqui. Fica aqui. Não, fica mirando a porta. Fica mirando a porta. Nós dois aqui, ó. Ah, mano. Eu saí. Não, 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 não. Bora. Não, não. Nós vamos morrer. Tá na escada, tá na escada. Em cima, em cima, vai. Ele tá no meio da escada, eu acho que eu vi ele. Tem um em cima, tem um em cima. Pulou. Mentira, velho. Mano, eu não sei o que que tá acontecendo. Minha mira fica grudada no cara, mas o tiro não pega, velho. Derrudei ali. Nossa, que spray. Onde bem dessa terceira janela aqui, tá? Invade. Porra, tá curando não. Boa, moleque. Curou não. Digi, 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 que eu batei seis, mano. E eu tô com menos. Ah. Mano, o que que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo? Eu tava comendo meu pastel na humildade. Na humildade do mendigo. Mano, eu tava comendo meu pastel aqui do nada. Eu vejo tiro pegando volta e volta aí que eu acho que fica um cara na ponte. Cuidado. Nossa, toma. O outro tá mais pra esquerda, hein. Mas ele vai levantar. Vambora. Tá no endo amarelo, hein. Tem mais dois, hein. Mais dois de pé. Boa, moleque. Porra. Três. Três. Três na esmoço. Nego na esquerda. Nossa. Nice, moleque. Porra, moleque. Corre daqui. Corre. Peguei o ponte. Peguei o ponte. Corre. 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 Paca, pera a ponte aí, seus arrombados. Foi apotrelado. Com sucesso. Ah, mano. Os caras daqui... Ah. Eu acho que eu tô safe, mano. Que isso, mano? Esse cara me deu uma rajada muito louca, velho. E não me deu nada no capa, nem colete, mano. Como é que esse cara me matou rápido atirando no pé, maloca? Como? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caralho, mano. Verdade. Beleza. Nossa, esses caras aqui marcaram muito. O que que foi isso, mano? É, esses caras aqui marcaram bem, mano. Primeiro tava marcando melhor que todo. Mas ficou bem aqui, né? Falou só mais um pastor. Vai, vai dirigindo. O que que é que eu tenho aqui na pancada aqui, ó? Mano, já vou descer dando a bala, filho. Me segura. Olha o que que eu tô falando. O que que eu tô falando? Olha os caras que já vieram. Eu paro de carro, mano. Vamos parar aqui no lugar certo. O cara tá em cima, mano. Certeza. Valeu, ó. De cima já foi. Toma. Mano, por que que eu não tô enxergando aqui a cara direito? Mano, cara, o cara tem nego 355. Pera aí. Rubem! Nossa, que bala. Mano, o cara ali tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bem não, mano. Ele tripessou, velho. E o cara de capa 3 vai vir lá do gás agora, mano. Tá vindo 170, descendo, morro. Tomou no peito, vai cair pro gás. Ah, velho. Nem ferrando, mano. Um esquipinho olhando a gente. Um esquipinho lá, 3x45. Ih, a C fechou pra esquerda aqui, hein. Tem 10 vivos. Eu já vi dois pelo menos lá no esquipinho. Os pais estão naquela descaída que eu falei, tá ligado? Bota a cara pra mim aqui, ó. Pra mim, pra mim. Esquece o maloquinha, vai. Esquece o maloquinha, vem pra mim. Mano, a gente acha que a gente vai tomar do galpão aqui, tá ligado? Das costas. Isso. Toma essa aí! Bota a cara pra mim, irmão. Troca comigo aqui, ó. Eu e tu, brother. O cara tomou, o cara tomou o gosto aqui, ó. Bora pro futebol aqui, ó. Aonde? Tem que pegar esse piquinho aqui, ó. Tem que pegar o negócio desse lá. Eles tomaram o gosto. Dei uma lá. Deubei outro. Boa, boa. Achei que tava roubando. Ó, eles tão tomando lá. Eles tão tomando lá. Tomou no pé. Vou pegar um negativo muito de boa aqui pra nós. Boa, boa. Pula! Peguei, peguei. Vou ficar marcando aqui. Tem cara na sua esquerda. Sua esquerda em cima. Nossa, dei muita nele, velho. Tá muito miado. Ele deitou. Boa. Cuidado, recua, recua. Hum... Não, a granada, mano. Tá quietão, não tá? Não, não, não. Ah, relaxa. Nossa, aí enregaçaram você. Vem que eu vou levantar direto, mano. Morreu não, morreu não. Minha ganha é mais efetiva que a deles. Vou pegar aqui direita e esse aí já foi, mano. Eu não quero deitar, meu moleque, olha que ia dar a mão. O cara foi fazer smoke e fez a gaia lá em cima, velho. Ele me matou no efeito. Sim. Eu derrubei um aqui, viu? Tem mais nego comigo aqui na descaída. Finalizei e recuei, mano. Tô muito aberto aqui. Tem mais nego lá na esquerda, onde a gente matou um. Vai no efeito, que é atrás? Vai ter que sair muito. No meio da direita. Vamos usar um kit. É dois de dois, é nós. Conta esses dois aí, eles nem tão safe. Você já tá safe, já. Você faz a boa. GG, pô. Tá maluco? Tá maluco? Que play? Que play? Que play? Que play? Que play? GG, 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 GG demais, pô. Se inscreva no canal aí, deixa o like, faz o comentário aí o que você achou da play, irmão. Acabou, acabou, acabou com o jogo. Acabou. Eu tô tipo o like, pilotando as naves, sabe que com ela eu me sinto bem. Eu tô tipo o like, pilotando as naves, sabe que com ela eu me sinto bem.